O bicharoco era oco. Ainda não estava feito. Tinha de se inventar. Se fosse um peixe, será que podia ter orelhas grandes como as de um elefante? Se calhar dava um jeito. Podiam fazer de barbatanas. Mas para isso acontecer, tinha de viver na água. Ia estar sempre molhado. Esta ideia de ser peixe, lá, 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 mesmo um peixe importante, lá, 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 para um bicharoco que gosta de estar sequinho. Definitivamente não é nada boa. O bicharoco gosta de ervinhas. O bicharoco gosta de folhinhas. O bicharoco quer comer bolinhos. Se fosse um pássaro. Voar e nadar. É muito parecido, não é? Ah, que esperto que é. Está resolvido. Podia voar alto e chegar onde quisesse. O problema são as penas. As penas fazem espirrar. E as cócegas que elas fazem? Será que é possível ter asas sem penas? É muito divertido pensar nisto tudo, mas também é um bocadinho cansativo. Depois desta lista tão comprida de coisas para resolver e escolher, agora é preciso descansar. E ver no que se vai transformar. Eis a primeira grande aventura deste bicharoco que quer deixar de ser oco. Para isso vai ter de tomar decisões muito importantes. E vamos vê-lo escolher as cores que vai ter, o que vai comer, onde vai viver e no fim, surpresa! E aí E aí E aí